Eu vou fazer aqui toda a parte oval, nós já sabemos fazer. Eu vou fazer aqui toda a minha parte oval. Oi, meus amores! Bem-vindos ao canal Mari Souza Crochê. Hoje, vamos aprender um modelo fácil, econômico e muito lindo. Então, confira se você já está inscrito aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos modelos exclusivos. E compartilha esse vídeo para que as pessoas que estão procurando por esse modelo possam encontrá-lo através de você que vai estar compartilhando. E não se esqueça de deixar o joinha para apoiar o meu trabalho artesanal. Meus amores, essa é a nossa segunda aula. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o passo a passo da primeira aula, tá? É só olhar aqui na descrição que vai estar o passo a passo da primeira. Essa daqui é a segunda aula. E agora, vamos para a carreira de número quatro. Vamos lá. Vou fazer as quatro correntinhas para iniciar. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntes. E aí, no primeiro ponto aqui dos dezesseis, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir, pessoal, trabalhando esses dezesseis pontos altos. Um ponto para cada ponto até completar os dezesseis. Fiz aqui os meus dezesseis pontos altos, só fazendo ponto sobre ponto. Começa aqui junto e termina junto também. Fiz os dezesseis, eu vou fazer duas correntes. Nesse primeiro ponto aqui do bloquinho, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes e aqui nesse espacinho eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir um ponto para cada um dos pontos até completar doze. Então, eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, pessoal. Fiz aqui, então, os doze pontos altos, vai ficar assim agora, tá? Comecei com dois aqui, segui um por um até fazer doze, aqui sobra dois também. Aí, eu faço duas correntes, venho dentro desse espaço e faço três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, também três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Trabalhei aqui três bloquinhos, ó, depois dos doze, fiz um, dois e três. Faço duas correntes, vou pular aqui, ó, dois pontos de base. Nesse terceiro ponto, eu faço um ponto alto, ficando assim. Faço aqui um, faço aqui duas correntes, nesse primeiro ponto, um ponto alto. E vou seguir esses dezesseis pontos altos que nós temos mais uma vez, certo? Aqui, ó, vou fazer dezesseis pontos até aqui, e vai ficando assim. Fiz aqui os meus dezesseis pontos altos, ficando assim, ponto sobre ponto, vou fazer duas correntes. Nesse primeiro ponto, um ponto alto. Sempre a mesma repetição, gente, o que eu faço num coraçãozinho, faço no outro, ó. Tá vendo? Os dezesseis pontos altos, um ponto alto sozinho, aí vem os doze pontos, os três bloquinhos. Dezesseis de novo, que é a mesma coisa. Fiz os dezesseis, um ponto alto, faço duas correntes, e aqui eu já começo os doze. Que é essa sequência aqui, ó. E aqui já começa os doze, tá vendo? Então, aqui vamos começar os doze, ó. Dois pontos altos dentro do espaço, e um ponto pra cada ponto até completar doze pontos altos. Fiz aqui os doze pontos, eu faço duas correntes, nesse próximo espaço aqui, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. E ficou assim. Depois dos doze, eu fiz três bloquinhos, já começo aqui de novo. Vou fazer duas correntes. Faço aqui duas correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto. Ficando assim. Faço de novo duas correntes, venho aqui e sigo até completar os dezesseis pontos altos. Fiz aqui os meus dezesseis pontos altos, faço duas correntes, em cima desse primeiro ponto aqui, um ponto alto. Duas correntes, novamente os dezesseis, aliás, os doze pontos altos. Eu começo com dois aqui, e sigo até completar os doze pontos altos. Chegando aqui no final dos doze pontos, ficando assim, eu faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, e aqui onde eu tenho esse ponto sozinho, eu vou fazer dois pontos dentro do espaço. E um ponto alto em cima do ponto. E fica assim, meus amores, olha. E já chegamos na parte oval. Vou fazer as duas correntes, nesse primeiro ponto aqui da parte oval, eu faço um ponto alto. No segundo ponto, também um ponto alto. E no terceiro, que é o último ponto, eu faço dois pontos altos. Então, sempre no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Dessa vez, eu fico aqui com quatro pontos. Faço duas correntes, de novo, ó. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, no último ponto aqui, dois pontos no mesmo lugar. Ficando assim. Vou ajeitar aqui, e vou seguir toda a minha parte oval. Duas correntes, um ponto no primeiro, no segundo, e dois pontos no terceiro ponto. Fez aqui, ó, toda a minha parte oval, ficando assim os seis motivos, todos com quatro pontos altos. E agora, vamos pra parte reta. Faço duas correntes, nesse primeiro ponto, um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntes, e já começo aqui os dezesseis pontos altos. Fazendo um ponto pra cada ponto até completar os dezesseis. Então, aqui eu vou seguir, vou fazer os meus dezesseis pontos até aqui, e já retorno. Fez aqui os meus dezesseis pontos altos, faço duas correntes. Vem aqui nesse primeiro ponto, um ponto alto. Faço as duas correntes, e começo aqui os meus doze pontos altos. Dois aqui dentro do espaço, um em cada ponto, até completar os doze pontos altos. Vai seguir a mesma sequência do outro lado, né, que a gente fez. Ficando assim, pessoal, ó, doze pontos altos. Depois de fazer os doze, eu faço duas correntes, e aqui eu vou seguir fazendo três bloquinhos, de três pontos altos cada bloquinho. E aí Ficando assim, os três bloquinhos, faço duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto. Faço duas correntes, e aqui eu vou seguir, vou trabalhar os dezesseis pontos novamente. Então, vou fazer aqui, ó, os dezesseis pontos altos. Faço duas correntes, e faço aqui um pontinho alto aqui, ó. Aí, já começa aqui, e trabalho os meus doze pontos altos até aqui, certo? Esse mesmo pedacinho que a gente fez aqui, ó. Dezesseis, um pontinho sozinho, doze pontos altos. Vocês vão fazer isso, ó, os dezesseis, um ponto aqui, ó, nesse primeiro ponto sozinho. Aí, começa aqui, e trabalho os doze pontos altos. Eu vou trabalhar até aqui, tá? Qualquer dúvida, é só olhar esse pedacinho aqui que a gente fez, ó. É a mesma repetição. Fiz, meus amores, ó, os dezesseis pontos, duas correntes, um ponto alto aqui em cima. Duas correntes, comecei aqui, e fiz os doze pontos altos. Ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer as duas correntes, e vou fazer os três bloquinhos aqui que a gente precisa. Um bloquinho pra cada espaço. Ficando assim, ó, três bloquinhos. Faço duas correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto. Novamente, duas correntes, venho nesse primeiro ponto aqui, e vou seguir trabalhando os dezesseis pontos altos. Então, mais uma vez, vem aquela mesma sequência, tá? Eu vou deixar vocês fazerem a de vocês aí, vou fazer aqui a minha. Ó, os dezesseis pontos, um ponto aqui em cima, faz as duas correntinhas e começa aqui os doze pontos altos. Até chegar aqui, né, faltando dois pontinhos. Aí, eu faço aqui, ó, um bloquinho, dois bloquinhos, e volto pra gente fazer essa parte aqui junto. Fiz aqui, meus amores, os dezesseis pontos altos. Um pontinho aqui sozinho, doze pontos altos, e já trabalhamos dois bloquinhos aqui. Agora, eu vou fazer duas correntes, dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima desse pontinho, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntes, nesse primeiro ponto, um ponto alto, no segundo também, e no terceiro, dois pontos. Nós estamos já aqui na parte oval. Ficando assim. E vou seguir por toda a parte oval, duas correntes pra separar, e segue. Já estou aqui no último, já fiz aqui um ponto alto, no próximo, um ponto alto também, e aqui bem no pezinho das correntes, mais um ponto alto. Já fico aqui com três pontos. Agora, eu pulo a primeira corrente, na segunda eu finalizo com um ponto baixíssimo, e fico com quatro pontos, igual os outros motivos da parte oval. Todos com quatro pontos altos. E agora, vamos começar aqui, carreira de número cinco, né? Vamos seguir, vamos fazer a carreira de número cinco. Vou fazer as quatro correntinhas pra começar. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Faço duas correntes. E aqui nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto também. E vou seguir até completar sete pontos altos. Agora, vamos ter sete pontos altos. Fiz aqui sete pontos altos, faço duas correntes, pulo dois de base, mais uma vez, vou fazer sete pontos altos. Ficando assim, ó. Sete pontos, duas correntes, pulo dois, faço sete pontos. Faço duas correntes, e depois desse ponto que está sozinho, eu pego dentro desse espaço e vou fazer dois pontos altos aqui. E seguir um ponto alto pra cada ponto. Até completar doze pontos altos. Sempre aqui nesse lugar a gente vai ter doze pontos. Ficando assim, ó. Sempre sobra dois aqui, né? E fica assim os meus doze pontos altos. Feito os doze pontos, eu faço duas correntes. Nesse próximo espaço, já faço aqui três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço também três pontos. Então, depois aqui desses doze pontos, eu já fiz três bloquinhos. Faço duas correntes, dentro desse espaço aqui eu faço dois pontos altos. E em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Faço duas correntes, e agora eu vou trabalhar os meus dezesseis, aliás, os meus sete pontos altos aqui em cima dos dezesseis. Então, venho nesse primeiro ponto aqui, e faço sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos assim, faço duas correntes, pulo dois de base, mais uma vez, sete pontos altos. Ficando desse jeito aqui, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro bloquinhos, e fiz sete pontos, duas correntes, pulo dois, faço sete. Aí, de novo, duas correntes, depois desse ponto eu começo os doze mais uma vez. E vou fazer essa repetição. Segui aqui até completar doze pontos. É igual a gente fez esse, ó. Doze pontos, esses quatro bloquinhos, e depois o coraçãozinho. Aqui vai ser a mesma sequência, vou fazer aqui junto com vocês. Os doze pontos altos, agora os quatro bloquinhos. Aqui nesse último bloquinho eu faço dois pontos dentro do espaço, e um ponto em cima do ponto. E fica assim. Faço duas correntes, e agora no coraçãozinho, vou fazer sete pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base, e mais uma vez, sete pontos altos. Ficando assim, faço duas correntes, dentro desse espacinho, depois do ponto, eu começo a trabalhar os doze pontos altos. Ficando assim, os doze pontos altos, faço duas correntes, e vamos seguir trabalhando o bloquinho até o final. Fiz aqui três bloquinhos, faço duas correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto em cima do ponto. Duas correntes, e cheguei na parte oval, um ponto no primeiro ponto, um ponto no próximo, um ponto no próximo, e dois pontos no último ponto. Sempre no último ponto, dois pontos. E fica assim, com cinco pontos altos agora. E seguindo aqui, duas correntes, um ponto pra cada ponto no último dois. Desse jeito. Vou fazer aqui toda a minha parte oval, esses outros quatro que estão faltando, e já volto aqui pra gente iniciar do lado de cá. Fiz aqui a minha parte oval, e agora vamos pra parte reta. Faço duas correntes nesse primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, e aqui eu vou fazer os sete pontos altos. Um ponto pra cada ponto até completar sete. Ficando assim, sete pontos, duas correntes, pulo dois de base, novamente sete pontos altos. E fica assim. Faço duas correntes, e aqui seguo. Dentro desse espaço aqui, eu já começo a trabalhar os meus doze pontos altos. Dois aqui dentro, e um pra cada ponto até completar os doze. Fiz os meus doze pontos altos, faço duas correntes. Dentro desse espaço, três pontos altos. Aqui nesse último, eu faço dois pontos dentro do espaço, e um ponto em cima do ponto. E fiquei com quatro bloquinhos aqui depois dos doze. Doze pontos, um, dois, três, quatro bloquinhos. Fiz os sete pontos, faço duas correntes, no primeiro ponto, um ponto alto, e sigo até completar os sete. Fiz os sete pontos, faço duas correntes, pulo dois de base, e novamente sete pontos altos. Ficando assim, faço duas correntes, começo aqui dentro do espaço, os meus doze pontos altos. Fiz aqui os doze pontos altos, duas correntes, e de novo, os quatro bloquinhos aqui... E... Nesse último bloquinho, dois dentro do espaço, e um em cima do ponto. E fiz os quatro bloquinhos. Faço duas correntes, e novamente, vou fazer aqui sete pontos, pulo dois e faço sete pontos. Certo? Então, aqui eu vou fazer, ó, sete pontos, pulo dois, faço sete pontos. Aí, começa aqui, ó, dentro desse espaço, eu começo a trabalhar os doze até aqui. Certo? Igualzinho a gente fez aqui, ó, esses pedaços, ó. A mesma coisa desse pedaço. Sete, pulo dois, faço sete, e faço os doze pontos. Aqui a mesma coisa. Sete, pulo dois, faço sete, faço os doze pontos. Finalizo aqui com três bloquinhos. Fiz aqui, sete pontos, sete pontos, doze pontos altos, e fiz os últimos três bloquinhos pra chegar na parte oval. Faço duas correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto. Faço novamente duas correntes em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último ponto, dois pontos no mesmo lugar. Ficando com cinco pontos. Duas correntes, novamente, a mesma repetição por toda a parte oval. Então, vocês já sabem da sequência, eu vou seguir, vou fazer aqui a minha parte oval e já retorno com vocês. Já estou chegando aqui no último da parte oval, um ponto pra cada ponto. Bem no pezinho das correntes, eu faço mais um ponto alto, ficando com quatro. Pula a primeira na segunda corrente, finaliza com um ponto baixíssimo. E assim, fica com cinco pontos aqui também. Então, finalizou carreira de número cinco. E agora, vamos começar a carreira de número seis. Começando aqui a carreira de número seis, eu vou fazer quatro correntes pra iniciar. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E dentro do espaço, mais dois pontos altos. Fazendo um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base, e a partir do terceiro ponto, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, dentro desse espaço, também três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base, e faço três pontos altos. Faço duas correntes, e aqui nesse próximo espaço, eu já começo a trabalhar os doze pontos. Dois dentro do espaço, e um pra cada um dos pontos, até completar os doze pontos altos. Vou fazer o meu aqui, já retorno com os doze, pronto. Fiz aqui os doze pontos altos, faço duas correntes, nesse próximo espaço, eu faço três pontos altos. Agora, vamos iniciar outro coração, ó. Fiz os três pontos, faço duas correntes, e nesse próximo espaço, vamos fazer quatro pontos altos, onde será o início de mais um coraçãozinho. Então, aqui, depois dos doze, eu fiz um bloquinho de três, e um bloquinho com quatro, onde vai ser o outro coração. Quatro pontos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço também, vamos trabalhar três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Então, ficou assim, pessoal, ó. Depois dos doze, um bloquinho de três, um de quatro, e mais três bloquinhos de três pontos altos. Aí, cheguei aqui em cima desse coraçãozinho. Faço duas correntes, pulo dois de base e faço três pontos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos. Duas correntes, pulo dois de base e faço três pontos altos. Duas correntes, e aqui já começa de novo trabalhar os doze pontos altos. Dois dentro do espaço, um ponto pra cada ponto, até completar os doze. Tenho sete. Oito, nove, dez. Fiz aqui, ó, os doze pontos altos. Faço duas correntes, nesse próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Vamos repetir de novo essa parte aqui, ó. Dos doze corações, toda essa parte aqui, ó. Então, fiz os doze de novo, um bloquinho de três, duas correntes, um bloquinho com quatro pontos, onde vai ser o coraçãozinho. Duas correntes, novamente, um bloquinho com três. E agora, vamos seguir, bloquinho de três, separado por duas correntes, até em cima do coraçãozinho. Duas correntes, e aqui cheguei no coração, ó. Pulo dois, no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo também. Vai ficando assim. Faço... Duas correntes, dentro desse espaço, três pontos altos. Duas correntes, pulo dois, faço três pontos altos. Duas correntes, nesse próximo espaço aqui, eu começo os doze pontos altos. Duas correntes, nesse espaço, um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, um bloquinho com quatro pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no último espacinho, eu faço dois pontos dentro do espaço e um ponto em cima do ponto. E ficou assim, pessoal, ó. Eu tenho aqui os doze pontos, um bloquinho de três, um com quatro, e dois bloquinhos de três. E chegamos na parte oval. Faço duas correntes aqui na parte oval, e vou seguir um ponto pra cada ponto. No último ponto, dois pontos altos. Cheguei aqui no último, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Ficando assim, ó, com seis pontos altos aqui na parte oval. Faço duas correntes, de novo, a mesma coisa, vou fazer mais essa repetição aqui com vocês. Um ponto alto pra cada um dos pontos. Quando chegar no último, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Cheguei no último, já fiz um ponto, e faço mais um. Ficando assim. Então, agora eu vou seguir, vou fazer aqui toda a minha parte oval, né, os seis motivos. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer essa parte aqui juntos. Fiz aqui, ó, toda a parte oval. Cheguei aqui pra gente continuar do lado de cá. A mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, eu vou fazer aqui... Duas correntes. Nesse primeiro ponto, um ponto alto. E dentro aqui desse espaço, mais dois pontos altos. Já ficando com um bloquinho assim. Faço duas correntes. Pulo dois de base e faço três pontos altos. Duas correntes. Dentro do espaço, três pontos altos. Duas correntes, pulo dois e faço três pontos. Duas correntes. Ficando assim. Faço duas correntes. Dentro desse espaço aqui, eu já começo a trabalhar os doze pontos altos. Então, aqui é só seguir e fazer os doze pontos. Fiz aqui, ó, os doze pontos altos. Eu faço duas correntes. Nesse primeiro espacinho, faço três pontos. Que é um bloquinho. Faço duas correntes e agora eu faço os quatro pontos altos. Onde nós vamos começar outro coração. Então, aqui eu faço os quatro pontos. Ficando dessa forma. Faço duas correntes e é só seguir bloquinhos de três pontos altos até chegar em cima do outro coraçãozinho. Em cada espacinho, eu vou fazendo três pontos. Ficando dessa forma. Depois dos doze pontos, um bloquinho de três, um com quatro e mais três bloquinhos de três. Cheguei no outro coração, vou fazer duas correntes. Pulo dois de base e faço três pontos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, pula dois de base, três pontos altos. Duas correntes dentro desse espaço aqui. Eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir um ponto pra cada um dos pontos até inteirar ou completar os doze pontos altos. Fica assim. Fiz os doze, faço duas correntes e vamos repetir esse pedaço aqui, ó. Um bloquinho de três, um bloquinho com quatro. E toda essa parte até chegar nos doze de novo, a gente faz ela aqui, ó. Certo? Então, um bloquinho de três. Duas correntes, um bloquinho com quatro pontos. Duas correntes e aí segue três pontos altos em cada espaço. Ficando assim, faço duas correntes, já estou aqui em cima do coraçãozinho, eu pulo dois pontos. E aqui no terceiro ponto, continuo até completar aqui três pontos. Ficando assim. Duas correntes, novamente, três pontos altos aqui dentro. Duas correntes, pulo dois e faço três pontos. Duas correntes e aqui dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto pra cada um dos pontos. Duas correntes e aqui dentro do espaço eu vou fazer dois pontos altos. Fez, então, os meus doze pontos altos, pessoal. Faço duas correntes, aqui no final um bloquinho... De três pontos altos, faço duas correntes, faço um bloquinho com quatro pontos altos. Duas correntes e faço um bloquinho com quatro pontos altos. Ficando dessa forma, faço duas correntes, três pontos altos nesse próximo espaço. Faço duas correntes e aqui no próximo espaço eu começo com dois pontos dentro do espaço. E um ponto alto em cima do ponto. E fica assim. E agora, vamos pra parte oval. Já faço aqui duas correntes. Nesse primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E vamos seguindo fazendo um ponto pra cada ponto no último dois pontos altos. Ficando com um total de seis pontos. Duas correntes. E de novo, em cada ponto, um ponto no último dois. Então, do mesmo jeito que a gente fez a parte oval do lado de lá, nós vamos seguir e fazer essa aqui a mesma coisa por todos os motivos. E eu já volto no finalzinho, só pra gente finalizar. Ó, vou fazer aqui esse pedacinho que tá faltando. E já volto aqui pra gente finalizar essa carreira e começar a carreira de número sete. Tô chegando aqui no final, já fiz quatro pontos. Aqui no pezinho das correntinhas eu faço mais um ponto alto. Ficando com cinco. Pulo essa primeira corrente, na segunda, um ponto baixíssimo. E aí, fico com seis pontos igual aos outros. Certo? Finalizamos a carreira aqui de número seis. E vamos começar a carreira de número sete. Pra começar a carreira de número sete, eu vou fazer aqui quatro correntes. Em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. Faço duas correntes. E dentro desse espaço aqui, eu faço três pontos altos. Ficando assim, ó. O início aqui da nossa carreira. Faço duas correntes. Dentro desse próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, também, três pontos altos. Duas correntes. E aqui no próximo espaço, eu começo com dois pontos altos dentro do espaço. E vou seguir ponto sobre ponto. Até completar os doze pontos altos. Ficando assim, ó. Fiz os doze pontos altos. Faço duas correntes. Nesse próximo espaço aqui, três pontos altos. Faço duas correntes. E aqui, ó. Nesse bloquinho da frente, eu tenho aqueles quatro pontos. Então, dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir em um ponto pra cada ponto, até completar oito pontos altos. Então, eu já tenho seis aqui dentro desse espaço, eu faço mais dois. E assim, eu completo os oito. Certo? Faço duas correntes. E vou seguir agora bloquinho em todos os espaços. Ó, em cada um desses espacinhos aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pra gente fazer os doze pontos, tá? Então, aqui é só seguir, ó. Em cada espacinho, um bloquinho. Eu fiz o total, pessoal, de cinco bloquinhos, ó. Depois desses oito, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bloquinhos. Eu faço duas correntes. E aqui, eu começo os doze pontos mais uma vez. Dois aqui dentro desse espaço. E um pra cada ponto, até completar os doze. Ficando dessa forma. Fiz os doze pontos, faço duas correntes. No próximo espaço aqui, três pontos altos. Duas correntes. E aqui, eu vou fazer os oito pontos altos nesse pedacinho. Faço dois dentro do espaço. Um pra cada um dos pontos. E dois dentro desse espaço de cá. Ficando desse jeito. Faço aqui duas correntes. E mais uma vez, vamos fazer os bloquinhos de três pontos altos em cada espaço. Um bloquinho, dois, três, quatro e cinco. Aí, aqui, eu começo os doze pontos altos. Certo? Eu vou fazer esse pedacinho até aqui, ó. Finalizando os doze, já volto. É só fazer cinco bloquinhos. Duas correntes. E começa aqui, ó. Os doze pontos. Igualzinho a gente fez esse pedaço aqui, ó. Dos cinco bloquinhos aqui, os doze pontos. Vou fazer e já retorno. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos e os doze pontos. Faço duas correntes. Nesse próximo espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes. E aqui no próximo espaço, faço dois pontos altos. E um ponto pra cada um dos pontos. Nesse espaço de cá, mais dois, fazendo um total de oito pontos. Duas correntes. Nesse espaço aqui, três pontos altos. Duas correntes. Pulo dois de base e faço um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntes e venho pra parte oval. Um ponto alto pra cada ponto no último dois. A mesma sequência. Ficando agora com sete pontos altos na parte oval, em cada desenho desse. Fez sete, faço duas correntes e vou repetir. Então, aqui vocês vão fazer. Já vai, ó, virando a peça. Façam aqui toda essa parte oval aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer esse lado aqui. Que é a mesma coisa do que a gente fez. Segui, pessoal, aqui, ó, toda a parte oval. Né? Ficou com sete pontos altos cada motivo. Já fiz aqui duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes e nesse espacinho, três pontos altos. Aí, vou seguir. Três pontos altos em cada um dos espaços. Já estou aqui no terceiro bloquinho de três pontos. Três pontos altos ficando assim. Faço duas correntes. E aqui dentro desse espaço, eu começo com dois pontos altos. E vou seguir até completar aqueles doze pontos altos que nós precisamos. Pessoal, do mesmo jeito que a gente inicia a parte reta de um lado, a gente faz do outro lado a mesma coisa, tá? Qualquer dúvida que você tiver, é só olhar o que já foi feito de um lado, né? E a gente tá fazendo do outro a repetição. Então, aqui. Fiz os três bloquinhos, os doze pontos altos. Faço duas correntes. Vou fazer um bloquinho aqui. Duas correntes. E agora, aqueles oito pontos altos que a gente precisa. Então, começo aqui com dois pontos. E sigo um ponto pra cada ponto. Dentro desse espaço aqui, eu faço mais dois. Ficando com os oito pontos altos. Faço duas correntes. Nesse próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. Nesse próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. E aqui é só caminhar até fazer cinco bloquinhos. Então, aqui, meus amores. Olha, depois que eu fiz os oito pontos, eu fiz aqui cinco bloquinhos. Aí, já começa novamente aqueles doze pontos altos. Dentro do espaço, eu começo com dois. e sigo ponto sobre ponto até ficar com os doze pontos altos. E aí, eu fiz aqui os doze pontos altos. Dessa forma, faço duas correntes. Nesse espacinho aqui, eu faço três pontos altos. Duas correntes e aqui eu já começo mais uma vez os oito pontos altos. Dois pontos dentro do espaço, um em cada ponto até completar os oito. Ficando assim, ó, os oito pontos. Finalizei aqui os oito pontos, vocês vão seguir agora, vamos fazer de novo, ó. Cinco bloquinhos, terminando os cinco, duas correntes e começa aqui os doze pontos altos. Terminou os doze, faz um bloquinho e os oito pontos altos aqui, ó. Oito pontos e depois finaliza aqui com um bloquinho. Aí, eu volto pra gente seguir juntos, tá? É só fazer esse pedaço aqui, ó. Nós estamos aqui no bloquinho de oito pontos, é só vocês fazerem aqui pra frente, ó. Aqui tem um bloquinho, cinco bloquinhos, doze pontos altos, um bloquinho de novo, oito pontos altos. E assim, vocês vão repetindo aqui, ó, essa sequência por toda essa parte. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Ficando assim, meus amores, olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, né, bloquinhos assim, ó. Os doze pontos, um bloquinho e oito pontos aqui. E mais um bloquinho. Então, segue dessa forma, tá? Se você estiver dura, vocês olhem o que a gente fez aqui, ó, da onde eu tenho aqui os oito, tá vendo? Aí, segue aqui cinco bloquinhos, doze pontos, aí, de novo, um bloquinho, oito, cinco bloquinhos, doze, um bloquinho, oito. E chegamos aqui no final. Vou fazer duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto, desse jeito. Faço duas correntes e venho pra parte oval. Aqui na parte oval, nós já sabemos. Eu vou seguir, vou fazer toda a minha parte oval. E já vou voltar já pra gente finalizar essa carreira e começar a nossa próxima carreira, tá bom? Lembrando que aqui essa carreira, ó, nós temos sete pontos altos aqui, estamos na carreira sete, né? Então, vou seguir, ó, já vou virar aqui minha peça, vou fazer toda essa parte aqui e quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Chegando aqui no final da parte oval, já fiz aqui, ó, seis pontos. Vou vir aqui, pulo a primeira, na segunda correntinha eu finalizo com um ponto baixíssimo. E fica assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes em cima desse primeiro ponto, um ponto alto. E dentro desse espaço, mais dois pontos altos. Essa é a carreira de número oito que a gente tá iniciando. Ficando assim. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, e aqui nesse próximo espaço eu vou começar com dois pontos altos. E vou seguir ponto sobre ponto até fazer os doze pontos altos. É só seguir aqui até completar os doze pontos. Ficando assim. Feito os doze pontos altos, eu vou fazer duas correntes. Nesse próximo espaço eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, nesse próximo espaço, dois pontos altos dentro do espaço e ponto sobre ponto. Vou fazer aqui também um total de doze pontos altos, pessoal, tá? Um ponto em cada um dos pontos e mais dois aqui, ó, nesse espacinho. Fazendo os doze pontos altos. Igual os outros coraçõezinhos que a gente já fez, né? Vai seguir a mesma coisa. E fica assim, ó. Seguindo, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro bloquinhos. E vou fazer doze pontos aqui também. Então, vamos lá, ó. Duas correntes, trabalho quatro bloquinhos. Aqui, ó, fiz quatro bloquinhos. Faço duas correntes. E dentro desse espaço aqui eu começo de novo os doze pontos altos. Dois aqui dentro. E vou fazer um ponto pra cada ponto até fazer os doze pontos altos. A partir desses doze pontos aqui de novo, o pessoal volta a repetir tudo que a gente fez. Creio que vocês já observaram que é a repetição, né? De um bloquinho pro outro. Esse daqui, ó. A gente tem a repetição desse bloquinho de doze até chegar aqui de novo. Aí, repete todo esse meio aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Repetir esse meio aqui junto com vocês, ó. Depois dos doze pontos, nós vamos fazer duas correntes. Um bloquinho aqui. Ó, se vocês verem, ó. Um bloquinho, doze pontos. E depois quatro bloquinhos, já começam os doze pontos de novo. Então, um bloquinho aqui. Duas correntes. Os doze pontos altos. Dois aqui dentro do espaço, um ponto pra cada ponto até fazer os doze. Ficando assim os doze pontos altos, faço duas correntes e vou fazer os quatro bloquinhos aqui de três pontos altos. Doze, dois, três, quatro, fiz aqui os quatro bloquinhos. Faço duas correntes, aí começa de novo os doze pontos altos. É um ponto de novo pra cada ponto que vocês já sabem, né, pessoal? Nem precisa de eu repetir essa parte aqui que eu acho que vocês já entenderam. Eu vou só seguir aqui fazendo os doze pontos. Ficando assim os meus doze pontos altos, faço duas correntes, nesse próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, vamos repetir os doze pontos mais uma vez. Dois pontos aqui dentro, um ponto pra cada ponto. Ficando assim, ó. E agora, vamos finalizar aqui a parte reta pra ir pra parte oval. Dentro desse espaço, eu faço dois pontos e em cima aqui do ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntes e já vamos trabalhar a parte oval. Aqui a parte oval vai continuar a mesma coisa, ponto sobre ponto no último ponto dois. Eu vou fazer toda a minha parte oval, pessoal. Olha, vou fazer aqui toda essa parte oval, né, já virando aqui o meu trabalho. E já retorno do lado de cá pra gente fazer igual a gente fez do lado de cá, tá? Então, retorno aqui. Fiz aqui, ó, toda a parte oval. Vou fazer duas correntes em cima desse primeiro ponto aqui, um ponto alto. E dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. Ficando com um bloquinho assim. Faço duas correntes no próximo espaço de novo. Um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, mais um bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntes e agora vamos trabalhar aqui os doze pontos altos. Um bloquinho de três pontos altos. Então, inicia sempre aqui, ó, com três, né? E segue fazendo um ponto alto pra cada ponto até completar os doze pontos. Um bloquinho de três pontos altos. Ficando assim. Vou fazer duas correntes, nesse próximo espaço eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes e aqui eu vou fazer os dois pontos altos da parte da onde a gente tem os doze pontos, ó. Ficando assim, os doze pontos altos. Faço duas correntes e vamos trabalhar quatro bloquinhos. Um, dois, três e quatro. Aí, de novo, pessoal, ó, já vou até deixar pra vocês fazerem, ó. Os quatro bloquinhos e aqui os doze pontos altos, certo? Depois vai fazer um bloquinho e doze pontos altos novamente. Quatro bloquinhos e doze pontos altos. É bem simples, ó. Aí, um bloquinho aqui, aqui também os doze pontos altos. Certo? Podem tá fazendo essa carreirinha desse jeito. Eu vou fazer a minha aqui, vocês fazem a de vocês, qualquer dúvida. Vocês olham o que foi feito desse lado. A gente começou aqui, ó, é do mesmo jeitinho, ó. Da onde a gente começou, a gente seguiu. Aqui também é do mesmo jeito. Começa com três bloquinhos e vai seguindo a carreira da mesma forma. Então, se você tiver dúvida, olha do outro lado, tá? Mas eu acho que não vai ter nenhuma dúvida, não. Eu vou seguir até lá na parte oval e já retorno. Então, aqui, pessoal, olha, a gente fez os três pontos, doze pontos altos, um pontinho. Aí, com os doze pontos altos no coração. Os quatro bloquinhos, doze pontos altos. Um pontinho, aqui o coração com doze pontos. Quatro bloquinhos, doze pontos. Um pontinho, e aqui, de novo, o coraçãozinho com doze pontos altos. Chegou na parte oval aqui, ó. Dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos ainda. E um ponto alto em cima do ponto. Ficando dessa forma. Vou fazer duas correntes. Nesse primeiro ponto, um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto. No último, eu faço dois. Ficando com um total de oito pontos altos. Essa é a carreira de número oito, né? Oito pontos altos. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó. Toda essa parte oval. E já retorno aqui, ó, no finalzinho, pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima carreira, carreira nove. Chegando aqui no final, pessoal, da carreira, já fiz aqui, ó, sete pontos. Pula essa primeira corrente, na segunda, finaliza com um ponto baixíssimo. E ficou assim toda a nossa carreirinha. Agora, vamos começar a carreira de número nove. Vamos lá. Começa da mesma forma, com quatro correntes. Em cima aqui desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto e faço duas correntes. Dentro desse espaço aqui, já faço três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, já começo com dois pontos. E vou seguir até fazer os doze pontos altos que eu preciso. Então, no comecinho ficou assim, ó, um pontinho, dois bloquinhos e já faz aqui os doze pontos. Fiz aqui os meus doze pontos altos, vou fazer duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes e agora vamos trabalhar os dezesseis pontos altos aqui no coração. Começa com dois, vou um por um e termina aqui, ó, nesse espacinho com dois pontos também. Ficando com um total de dezesseis. Ficando assim, pessoal, olha. Os doze pontos, um bloquinho, dezesseis pontos altos. Aí, aqui eu vou seguir, vou fazer um, dois, três bloquinhos e já começa de novo os doze pontos altos. Então, vamos lá. Duas correntes e vamos fazer três bloquinhos. Fiz aqui, ó, os três bloquinhos, vou fazer duas correntes e já começa de novo os doze pontos altos. Aí, volta a fazer essa sequência que a gente faz, pessoal, de um bloquinho de doze pontos até o outro bloquinho de doze pontos. É uma sequência, ó. Eu já vou mostrar pra vocês, vou fazer aqui os doze pontos pra me mostrar pra vocês essa sequência que a gente pode tá seguindo a repetição, né? E aí, não precisa tá gravando toda a carreira. Então, aqui, ó. Fiz doze pontos altos aqui, né? Um bloquinho, dezesseis pontos, três bloquinhos. Aí, aqui, novamente, ó, os doze pontos, vou fazer um bloquinho, dezesseis pontos, três bloquinhos. Aí, já começa de novo os doze pontos altos. Começa aqui os doze pontos, faço um bloquinho e faço aqui os dezesseis pontos. Então, sempre vai seguir sequência. Agora, nós vamos trabalhar esse pedaço aqui, ó. Um bloquinho, dezesseis e três bloquinhos. Vamos fazer aqui na frente isso, ó. Um bloquinho. Duas correntes, dezesseis pontos altos. Eu vou fazer aqui os dezesseis pontos altos aqui, até aqui. Depois, eu vou fazer os três bloquinhos e vou começar aqui os doze de novo. Então, fiz aqui, pessoal, olha, depois dos doze pontos, né? Fiz um bloquinho, dezesseis pontos altos, bem simples aqui de fazer. Fiz os três bloquinhos e já fiz os doze pontos. Duas correntinhas, aqui, novamente, um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas e dezesseis pontos novamente. Certo? Então, assim, a gente vai seguindo. Fiz aqui os dezesseis pontos altos. Faço duas correntes e já cheguei aqui no final. Pulo dois, faço um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntes e já venho aqui pra parte oval. Aqui na parte oval, nós vamos seguir do mesmo jeito. Um ponto pra cada ponto. No último ponto, dois pontos altos. E dessa vez, vamos ter o total de nove pontos altos, né? Que estamos na carreira nove. E também temos aqui nove pontos altos. Eu vou fazer aqui toda a parte oval, nós já sabemos fazer. Eu vou fazer aqui toda a minha parte oval. E aí, quando eu tiver aqui, ó, chegando aqui, né? Vou seguir. Quando eu tiver aqui, eu volto com vocês pra fazer esse lado junto. Então, aqui eu fiz a parte oval e vamos começar de novo. Do mesmo jeito que a gente começou essa daqui, ó. E seguiu até o final. Vocês vão ver que essa aqui também começa igual. E segue até o final igualzinho. Vamos lá, vou fazer duas correntes. Nesse próximo ponto, um ponto alto. Faço duas correntes e vou trabalhar dois bloquinhos aqui. Um pra cada espaço. Faço duas correntes, começo aqui com dois pontos altos e vamos trabalhar os doze pontos que a gente precisa. Ficando assim, ó, os doze pontos altos. Aí, eu sigo, pessoal, faço, ó, duas correntes. Um bloquinho aqui nesse primeiro espaço. Faço, faço duas correntes e vou trabalhar os dezesseis pontos aqui. Começando com dois dentro aqui do espaço e ponto sobre ponto em cada um dos pontos. Ficando assim, ó, os dezesseis pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos e eu sigo até completar três bloquinhos. Um bloquinho. Então, ficou assim, pessoal, olha. Aqui dos doze pontos, ó. Doze pontos, um bloquinho, dezesseis pontos, três bloquinhos. Agora, nós vamos fazer essa repetição aqui, ó. Começa de novo com os doze pontos, um bloquinho, dezesseis pontos, três bloquinhos e mais uma vez. Doze pontos altos, um bloquinho e dezesseis pontos aqui. Tá? Então, não tem dificuldade, vocês façam toda essa parte aqui. Ó, vou mostrar aqui mais uma vez. O mesmo pedaço que a gente fez, ó, daqui até aqui. E vocês vão repetir ele assim, ó. Daqui de novo até aqui, né? Aqui, ó. E depois de novo, ó. Os doze pontos, um bloquinho e dezesseis pontos. Finalizou aqui os dezesseis pontos, é só fazer duas correntinhas e um ponto alto aqui em cima. Aí, faz duas correntinhas e começa a parte oval. Toda a parte oval, vocês já sabem. Então, eu já vou voltar aqui no finalzinho, tá? Já pra gente finalizar essa carreira que a gente começou. Certo, pessoal? Acho que não tem nenhuma dificuldade, qualquer coisa. É só vocês olharem tudo que a gente fez nessa carreira aqui, ó. Começa igualzinho, ó. Tá vendo? Dois bloquinhos, foi o que a gente acabou de fazer. Dois bloquinhos, doze pontos, um bloquinho. Aqui, dezesseis pontos, três bloquinhos. A gente já trabalhou até aqui. Aí, é só seguir esse restante igual, ó. Só seguir todo esse restante aqui igual, que é o que vocês vão fazer agora. Inclusive, a parte oval, ó. Certo até aqui. É só seguir igual, tá? Então, qualquer dúvida, vocês façam esse pedaço igual. E eu já vou voltar já no finalzinho da carreira, que é pra gente finalizar juntos e começar a próxima carreira. Então, aqui, pessoal, olha. Foi onde a gente fez junto, né? E aí, eu falei pra vocês seguirem, ó. Certo? Os três pontinhos. Aqui, os doze pontos. Um pontinho, dezesseis pontos. Três pontinhos, doze pontos. Um pontinho, dezesseis. Aí, aqui, ó. Já tem apenas esse pontinho sozinho pra começar a parte oval. Certo? E eu fiz toda a minha parte oval até chegar aqui onde a gente começou. Agora, vamos finalizar essa carreira, que é a carreira de número nove. Pra começar a carreira de número dez. Tenho aqui já o total de oito pontos. Pulo essa primeira corrente. E na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. E está finalizada a carreira de número nove, dessa forma. Pessoal, eu vou tá agora cortando esse vídeo por aqui, porque o vídeo já está bem grande. Eu vou precisar cortar ele pra gente fazer uma segunda parte, tá? Se não, depois o vídeo fica muito grande, a gente não consegue tá enviando aí pra vocês no YouTube. Então, vamos parar a nossa aula por aqui e eu vou voltar com o próximo vídeo pra gente dar sequência à nossa peça. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula até aqui. Se você gostou, já deixa o joinha aqui. Se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito, né? Dá uma olhadinha aí. Se ainda não tiver, se inscreve. Ativa o sininho das notificações pra você não perder as próximas aulas. Inclusive, né? A segunda parte aqui do nosso... Da nossa passadeira. Tá bom? Então, se puder também compartilha o vídeo pra que outras pessoas possam tá encontrando esse tapete, né? Com certeza vai ter muita gente procurando essa aulinha. Se você compartilhar, vai tá ajudando essas pessoas a encontrar. Fica todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.